Acabou essa nota, foi? Caramba. A rainha das rainhas. Olha ela aí. Eu amei a oncinha no ombro, gente. Coisa mais amada. Ela fazendadinha jaguadinha. É. Cuícas. Os irmãos. Os mestres. Guilherme e Gustavo. Olha esse corredor de bateria, que coisa mais incrível. A gente se sente entrando na bateria. Totalmente. Ou passando de uma ala pra outra, que é coisa mais mágica do que aquela explosão de corpo. Tamborim. Surdos de primeira, segunda e terceira. Tá lindo demais, Salgueiro. Ó, já pode destilar sem cabeça, olha, não perde ponto. Eles vão dando as cabeças pra plateia. Ah, é? Eles estão dando de presente. E as pessoas vão guardando, levam pra casa. E Milton, sabe que semana passada eu tava aqui bem no final da afinida e eu via que várias pessoas também chegavam aqui já num calor, já numa euforia, que arrancava um pedaço de fantasia. Como é que faz depois no desfile das campeãs? Aí você não precisa ter todos os adereços. Essa pessoa reza pra escola dela não voltar nas campeãs, porque se ela deu tudo, ela entra nua. Vem de tanga. E muita gente cata as roupas aqui pra vender pra carnaval de interior. Ah, é? É. Tem gente que vive de catar fantasia aqui e vender. Sim, porque deve sair muita coisa inteira ou facilmente consertável, assim, né? Troca uma pluma, cola de novo um pedaço de brilho e foi. E o que que exatamente tem nesse carro de som? Ele carrega as caixas, os alto-falantes que tem? Sim, e do lado desfilam os cantores, as cordas, a percussão que dá pro cantor, o ritmo, né? Então é importantíssimo, o chamado carro de som é o núcleo musical da escola. E aí eles, os intérpretes, sempre tem que tá meio ali por perto pra conseguir ouvir todos os instrumentos, né? Eles não se afastam mais do que 10 metros desse carro aí. Sim, porque aí você, mesmo que tenha o ouvido muito afinado, você perde um pouco, né? A distância, a proporção. E a marcação musical, né? Então ali é o coração pulsante. Olha quem tá aqui atrás da gente. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Oi. Aqui atrás do nosso estúdio, no Glass, que fica bem no final da avenida. Já começou a chegar. A comissão de frente. Isso. É a primeira ala. A comissão de frente já saiu e temos o abre-alas já aqui com a gente. Salgueiro todo na avenida, olha, de ponta a ponta. Bateria entrando no segundo recuo. Passistas? Passistas. Passistas. Tá vendo, Milton? Eu nunca vou conseguir sambar desse jeito, eu acho. Nesse salto. Mas também, já sei bem. Não, no salto, gente, olha isso. Olha o quadril. Não, e não mexe um centímetro o ombro, gente. E a gente diz o tufão no quadril.